Carregou minha cruz Vem ver os bravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos Vem ver o Deus pra chorar Que foi por você Que Ele nos trouxas Vem ver os bravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos Vem ver o Deus pra chorar Que foi por você Que Ele nos trouxas Foi por mim e foi por você, né? Foi através desse sacrifício Que Jesus fez na cruz do Calvário Que você e eu podemos ter intimidade Que eu e você podemos ouvir a sua voz Somente quando nós entendemos Aquilo que Deus fez Nas nossas vidas Somente quando de verdade O nosso coração compreende O sacrifício de Cristo Nós entendemos a voz dEle Nós conseguimos discernir Às vezes nós até erramos Porque falha é a nossa carne É o nosso coração Mas quando nós entendemos Nós entendemos o sacrifício de Cristo Sobre as nossas vidas Erramos Mas instantaneamente O Seu Espírito fala O nosso coração E nós podemos entender A voz dEle E quanto mais caminhamos Quanto mais andamos junto com Ele Mais parecido com Ele Nos tornamos Porque ouvimos a sua voz Porque assim como Jesus disse As minhas ovelhas conhecem a minha voz Então caminhando com Ele Nós aprendemos a ouvir a sua voz Nós aprendemos a discernir Quando Deus fala conosco Quando o Espírito Santo constrange o nosso coração A gente pode usar até a experiência E o exemplo de até mesmo de um casamento De casais Nós nos casamos E muitas das vezes O nosso cônjuge A pessoa que está ao nosso lado Ela nos entristece Ela nos decepciona Às vezes deixa a toalha molhada Em cima da cama Né Mari? Às vezes deixa o sapato jogado No meio da casa Às vezes faz uma continha Que a gente não espera Né Diego? Mas nem por isso Nós deixamos de caminhar junto E assim é Deus conosco Às vezes nós entristecemos sim O coração de Deus Muitas vezes nós erramos Muitas vezes nós falhamos Mas Ele sempre está ali Do nosso lado Sempre está ali Falando conosco E muitas das vezes Querido O que o diabo usa É a vergonha Para nos distanciar E para nos confundir Sobre a voz de Deus Ele usa o nosso pecado Ele usa a nossa falha A Bíblia chama o diabo De acusador É essa a função dele É nos acusar Né? Mas quando nós temos comunhão Quando nós temos relacionamento Quando nós temos intimidade Com esse Deus maravilhoso Nós sabemos que Ele está sempre pronto A nos perdoar Ele está sempre pronto A nos levantar Né? Então quando nós caminhamos Junto com Deus Nós aprendemos A discernir A sua voz A gente tem mais uma perguntinha Que a Mari vai fazer Tem uma pergunta Feita pelo Renato Após um ano de trabalho No Projeto Esperança Qual a diferença notada? Você quer responder, Diego? Respondo A gente começou o trabalho No Projeto Esperança Na Vila Zala E assim Com Não com medo Mas assim A gente foi Lembra No começo Foi Deus na frente mesmo É Foi meio no escuro Mas Deus A cada dia Deus vem Abençoando E as crianças Em pouquinho Em pouquinho Até a gente notou Esse Acho que um dos últimos dias As canções Que a gente canta A educação Da criança Não que venha mudar Totalmente Mas a gente vê O palavreado Delas Já mudando Se a gente for comparar Do começo Até os dias de hoje Muita coisa mudou Muito As atitudes Delas Até na hora De servir a comida O Tico Quem diga É É É um estresse Renata também E Mas a gente vê Pouquinho Em pouquinho A diferença Vem notado Nas crianças A gente anda pra rua As crianças Vem O tio Hoje tem Aquilo e tal É muito bom É É um trabalho De formiguinha Né Diego A gente viu Assim Que foi realmente Ao longo De todo o ano Toda semana Toda sexta-feira A gente ali Junto com eles Né Como o Diego Disse Renata Assim no início A gente foi Meio que Sem conseguir Discernir Né A voz de Deus O que que Deus Queria fazer Naquele lugar Através das nossas vidas E aí conforme Os dias foram passando Deus foi falando Tremendamente Ao meu coração Que justamente Era isso É o trabalho De formiguinha É o trabalho Da semeadura Né De a gente Estar ali semeando Toda semana Um pouquinho Né Os princípios Dele Né Porque Como eu disse No último evangelismo Que nós fizemos Ali na Vila Zala Né É Eu creio De verdade Na transformação Daquele lugar Eu creio Eu creio Que ali Ainda Será Um lugar De É Que as pessoas Irão dizer Este lugar É um lugar Abençoado Este lugar Um dia Foi sim Um lugar De crime Um lugar De morte Um lugar De vício Um lugar De prostituição Mas hoje É um lugar De bênção Hoje É um lugar De referência É isso Que Deus Colocou No meu coração Através Do projeto Esperança Ali será Um lugar De referência Aquelas As crianças Serão Referências Do amor De Deus Naquele lugar Temos ali É Semanas Que vareiam Entre 30 É Em 100 Crianças Aí você pode me perguntar Sim Renato Mas você acredita Que 100 Crianças Renato Se uma For salva Já valeu a pena Amém Né A gente crê Que Deus É poderoso O suficiente Para fazer a obra Nas 100 Mas eu estou falando Isso do meu coração Agora Se uma delas For alcançada Pelo amor De Deus Eu já me sinto Tremendamente Realizada Né Porque nós sabemos O quanto é difícil O quanto custa É O tamanho Da responsabilidade Às vezes As pessoas Até podem achar Que é só uma brincadeira E que nós vamos ali Que nós cantamos Que nós dançamos Que nós tentamos Levar a palavra de Deus De uma maneira Que eles possam entender E que tudo isso É só um dia a mais Em que nós estamos ali Para brincar Mas não é dessa maneira Que Deus vê E não é dessa maneira Que a gente vê E nós levamos muito a sério E com muita fé E que Deus vai fazer Uma grande obra Naquele lugar Então está respondida A sua pergunta Que através das crianças Seus pais Familiares Venham A ouvir A palavra de Deus Sentir o amor De Deus Através das crianças Que recebem Esse carinho Esse amor É verdade Até através desse trabalho Nós conhecemos a vida Da Silvana Que é moradora ali Da vila Que está caminhando Agora junto Conosco Sil Ó Deixa eu te falar Uma coisa A gente está junto Com você A gente te ama Muito Entendeu? A gente está Lutando A gente está orando Pela sua vida Não desiste não Tá bom? Deus tem uma grande obra Para fazer Através da sua vida Quando eu olho você Eu vejo por trás de você Muita gente Quando eu vejo Seu rosto Silvana Eu vejo Muitas pessoas Sendo alcançadas Por Deus Através da sua vida Por isso Silvana As muitas lágrimas Por isso Que às vezes O preço É tão caro Porque Deus Não está querendo Transformar Só a sua vida Deus não está Querendo alcançar Só a sua vida A vida do seu marido E da sua esposa Deus está querendo Alcançar Muitas vidas Através de você Tenha paciência Persevere Acredite em Deus Acredite no nosso amor Por você Que é imenso Que é grande Tá bom? Nós estamos aqui Com o nosso coração É Ansioso Com o nosso coração É buscando muito De Deus Pela sua vida Nós não desistimos de você E Deus também não Tá bom? Tem mais uma pergunta Né Mari? Quais são os planos Do Ministério Anunciar Para o ano De 2013 Nós temos Muitos planos Nós temos Muitos sonhos Né? O maior Deles Que é Pra África Né? Amém Quem sabe Né? Talvez pro Peru Talvez pro Peru Estamos aí sonhando Grandes coisas Eu sei que Deus Tem grandes projetos Pra nós Tem grandes sonhos Pra nós Neste ano De 2013 Mas uma coisa Que Deus colocou No meu coração Para o ano De 2013 Para colocar Ministério Anunciar Para o ano De 2013 Não sou eu Mais quem vivo Mas Cristo Vive em mim Né? Nós vamos Cada dia mais Nós vamos buscar Viver a vida De Cristo Fique conosco Nós estamos aqui Esperando você Depois dos comerciais A FN Tech Você encontra tudo Em informática Computadores Notebooks Impressoras Tablets Celulares Games E acessórios Em geral Contamos também Com uma equipe Especializada Em manutenção E recarga De cartuchos Tudo em um único lugar Com confortáveis instalações Além do atendimento Personalizado Que só a FN Tech Oferece Faça-nos uma visita E aproveite Para conhecer Os mais novos Lançamentos Do mercado FN Tech FN Tech O novo conceito Em tecnologia Rosso Distribuidora Importadora Brinquedos Papelaria Utilidades domésticas Descartáveis Material para escritório Artigos para presentes E uma linha sensacional De importados Agora você não precisa Mais ir até São Paulo Sofrer com trânsito Tempo e estacionamento Para abastecer A sua casa E a sua loja Conheça o mais completo Autosserviço Do interior paulista Rosso Distribuidora Importadora Onde seu dinheiro Vale mais Rodovia Marechal Rondon Quilômetro 183 Em Maristela Telefone 1532875650 A Medifarma Possui uma grande variedade De medicamentos E perfumaria Temos também laboratórios De manipulação Manipulando fórmulas Magistrais Oficinais Fitoterápicos E orto-moleculares Todos os medicamentos Com descontos E genéricos Em promoção Diariamente Medifarma Na rua Orbele 169 Centro Em Laranjal Paulista Telefone 3283 1736 Ou 3283 2738 Vidraçaria São Benedito Há mais de 15 anos Trabalhando Em Laranjal E região Com vidros Comuns Temperado E jateado Telas Mosqueteira Box Para banheiro Fechamento de pia Molduras Para quadros Representante Todos Belo Cobertura E abrigo Para carro Em lona E policarbonato Na rua Barão do Rio Branco 473 Em Laranjal Paulista Telefone 3283 5270 O Omir Esporte Possui uma linha Completa De bolas Tênis Chuteiras Uniformes Troféus Bolsas Anilhas E altérias Equipamentos Para natação E tudo Para sua academia De diversas marcas Na rua Doutor Oscar Vieira Sampaio Número 80 Em Laranjal Paulista Telefone 153283 3254 Ou 3283 2967 Almir Esporte Tudo Para o seu Esporte Música